Nossa! Oh! Oh! Alguém importante! Fala rapaziada, eu estou finalmente de volta, esse vídeo vocês vão perceber que eu já apareci, mas infelizmente não aguentei aparecer muito, porque meu condicionamento físico ainda está muito ruim, ainda tem um pouquinho de tontura, mas nada que algumas semaninhas já não esteja pronto, ainda não voltei a dirigir, vou voltar em breve, mas como vocês sabem, remédio é bom, mas fazer o que a gente gosta é muito melhor. Meu psicológico já estava um saco de capriso em casa, então decidi arriscar, ir para a Avenida Europa e conseguir gravar ontem, já estou postando hoje para vocês, fechou? E como uma questão de agradecimento, eu gostaria muito que vocês pudessem assistir esse vídeo até o final, deixar o like e comentar lá embaixo qual carro você mais gostou, vai me ajudar demais a valorizar inclusive o meu esforço, onde eu estava passando mal e vim aqui gravar para vocês, tá bom? Tamo junto rapaziada, muito obrigado e agora bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa senhora Rapaziada, é o seguinte, ó Eu não esperava essa Huracan passando aqui Mas comenta aí embaixo, vocês preferem A Ferrari amarela ou essa Huracan que passou aqui? Mano, eu prefiro a Huracan, né? Mil vezes, velho, isso é louco A Ferrari amarela ou essa A Ferrari amarela ou essa A Ferrari amarela ou essa É raridade que tu quer, então toma A Ferrari amarela ou essa 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 Quem entendeu, comenta Olha o esportivo que tá vindo atrás da Ferrari Que isso Caralho Vocês viram o esportivo verde, né? Pô, vocês viram a audácia desse vívio Atrás da Ferrari, mano Eu queria ter a autoestima desse cara, velho Na moral, empurrando a Ferrari E dando bem, viu? A Ferrari abriu espaço E aqui tem uma previsão, né? E aí? Eu quero entender a Audi Eu vou ter a audiência de abrir O que é isso? Esse programa aqui tá uma porra. Olha os bonitos. Bom dia, tudo bem? Bom dia, beleza? Hoje eu tô sem o Dub. É, tá sem seu parceiro. E, como é que ele tá? Tá descansando, mas ele já tá bem melhor, mano. Tá bem? Tá bem melhor. E você, como ele tá? Ah, eu tô bem. Tem que vir gravar, né? A gente gosta. Tem jeito, né? Da hora, mano. Amanhã, amanhã que é o dia. Não, amanhã vai ser da hora. Tá devagar hoje. Hoje tá muito fraco. Gravei uns 10 vídeos hoje, só. Tá fraco mesmo. Mas é, semana mais vocês vão tá aí? Amanhã não, amanhã é pouco. Fechou. Então semana que vem a gente se vê. Amanhã é 20 anos de carro. Valeu, bom trabalho. Boa! Boa! M3 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 M4 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 M3 Eu gosto hein Aquela fumadinha né Beleza, acontece, obrigado Passou uma Taycan acelerando Eu nem vi ela passando Tá pega Ou é alguém importante É o Hamilton Eu nem vi ela Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A buzina, a buzina. Ai, não buzinou. A buzina, a buzina. Eu gosto pra c****, viu? A buzina, a buzina. A buzina, a buzina. A buzina, 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 a buzina, a buzina, a buzina. A buzina, a buzina. A buzina, a buzina. A buzina, a buzina, a buzina. A buzina, a buzina, a buzina. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.